Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Maia, Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, outras ilustres entidades e ilustres clientes, convidados e amigos. Agradeço profundamente ao Sr. Presidente de Portugal por nos ter honrado com a sua presença hoje, nesta órgão e inauguração do novo Centro Logístico da Garland. Este é um dia importante para nós e a sua presença elevou-a a um marco histórico da nossa empresa. Muito obrigado. Agradeço também a presença de todos que aderiram a este evento. Em 1776, um navio valeiro, transportando bacalhau a caminho da França, desde a Terra Nova, entrou numa tempestade e foi desviado para Lisboa. De certeza que quando Thomas Garland, o dono, vendeu o seu bacalhau em Lisboa e montou a sua empresa Garland, nunca imaginou que a Garland ainda cá estaria, passados 235 anos, continuando a investir em Portugal. E nem que os portugueses continuariam a comer bacalhau com prato de eleição. Os 235 anos criaram muitas histórias, entre os quais o facto da Garland ter imprimido notas para o Banco de Portugal. Se esse negócio não tivesse sido nacionalizado em 1884, de certeza hoje não seríamos uma empresa de transportes e logística. A Garland, em conjunto com o armador que agenciava, apoiou logisticamente o almirante Gago Coctinho durante a sua travessia aérea histórica, através do Atlântico até a costa do Brasil. Aliás, o quadro de agradecimento assinado por ele pode ser visto na sala ao lado. Fomos também donos dos estaleiros Parian Sons, até 1957, que depois fez parte da LISNAV. Somos uma empresa portuguesa com orgulho de estar ligado à história do país. O investimento contínuo da Garland em Portugal é testemunha que acreditamos fortemente neste nosso país, prestando um serviço importantíssimo de apoio à nossa indústria. Estivemos entre os primeiros a aderir ao projeto Compra o que é Nosso. Nesta obra fizemos questão de apostar na produção portuguesa, sendo que 81% do valor em materiais e mão de obra é de origem nacional. Mas não só, somos uma empresa atenta às novas oportunidades, seja no país, seja no estrangeiro. Na sua longa história, o grupo tem conhecido muitas crises. Nós acreditamos que crises são o momento para investir. E assim tem sido em várias ocasiões. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial e após o 25 de Abril, quando investimos num centro logístico em Lisboa e noutro no Porto. E hoje, em mais uma crise, estamos novamente a investir com orgulho e confiança. Investimos cerca de 8 milhões de euros neste novo centro logístico, que tem 13 mil metros quadrados de área de armazenagem e 12 metros de altura. O centro levou só nove meses a construir, desde a compra do terreno à entrega das chaves. Podemos dizer que conseguimos este feito por três razões. Em primeiro lugar, foi o apoio e interesse constante da Câmara Municipal da Maia e do seu Departamento de Urbanismo. Muito obrigado. Em segundo, o apoio da Caixa Geral de Depósitos, que a partir do momento em que expusemos o nosso plano, apoiou-nos com toda a confiança. Terceiro, o rigor e a qualidade de trabalho da Garcia e Garcia na obra, que foi entregue na data acordada dentro do orçamentado. Infelizmente, Portugal está contagiado por pessimismo e mensagens negativas, que saem diariamente em discursos, em debates e na comunicação social. Esta obra é um exemplo de confiança e otimismo. Portugal e os portugueses têm de apostar no seu país. Somos tão bons com qualquer outro. Da mesma maneira que o pessimismo é contagiante, encorrejar é também contagiante. E onde está essa mensagem? Portugal tem qualidade e está aqui demonstrado nesta obra. A Garland mantém a sua confiança no futuro deste país e esperamos mais oportunidades de investimento. Mas o investimento depende dos bancos e do Estado. Tem que ser resolvido o problema da falta de liquidez no mercado. Os lamentáveis prazos de pagamento, incluindo das entidades oficiais, agravado pela falta de um sistema judicial mais eficaz, contribui para as dificuldades de desenvolvimento das empresas. O meu apelo é que ataquem estes problemas que invadiram as raízes deste país, porque temos empresas portuguesas dinâmicas, inovadoras, positivas e pragmáticas, que podem fazer novamente crescer Portugal. Hoje, o grupo tem cinco áreas principais de negócio, agentes de navegação, tanto de navios de contentores, como navios de carga geral, bem como navios de tramping. Segunda, transportes. Transportes. Terceira, transitários. Quarta, distribuição de pneus. E quinta, a logística. transportes. Somos um grupo de 13 empresas estabelecidas em Lisboa, Marinha Grande, Aveiro, Porto e Maia. Todas as empresas estão interligadas e podemos oferecer um verdadeiro serviço integrado, conforme o lema do nosso grupo All in One World. transporte. Ofrecemos a importadores e exportadores um serviço de outsourcing total na cadeia logística, desde transporte marítimo, aéreo, terrestre, despachos, seguros e operação logística. E é nesse outsourcing da logística que apostamos com este investimento. O nosso objetivo é ter eficiência e qualidade, com um ótimo rácio entre custo e serviço oficido. Utilizando o nosso centro, o cliente substitui os seus custos fixos por custos variáveis. O nosso objetivo é que os nossos clientes sejam mais competitivos, obtendo melhor e mais flexível produtividade a menor custo. Assim, o cliente pode focar-se apenas na venda do seu produto. É uma estratégia da Garland ser um operador logística de cadeias internacionais, interessados em utilizar Portugal como parte do seu processo logístico, recebendo mercadoria de várias origens no mundo para depois as expedir para diversos países na Europa, após o seu devido tratamento logístico. Temos vários clientes deste género e contamos ter bastantes mais no futuro. A qualidade que oferecemos ao nosso cliente é dependente da motivação dos nossos colaboradores. investimos na nossa equipa por intermédio de formação e tecnologia, tendo com o objetivo reforçar o orgulho em representar a Garland, que naturalmente depois se refletirá na satisfação dos nossos clientes. A equipa é jovem e perto de 75% tem menos de 45 anos. A capacidade produtiva da nossa operação é melhorada constantemente com formação, uma atenção contínua ao ambiente de trabalho, incluindo áreas de descanso, segurança, apoio na saúde e ao meio ambiente. Temos como objetivo tentar proteger os 300 atuais postos de trabalho e até criar postos novos. Nós temos orgulho no profissionalismo dos nossos colaboradores, onde comunicação, rigor e honestidade são pilares da cultura da nossa empresa. A par da defesa e valorização dos produtos nacionais, a Garland acredita que tem um papel social. Nesse campo, temos com princípio apoiar anualmente várias instituições de solidariedade social. Eu agradeço em nome de toda a equipa de Garland a todos os nossos estimados clientes que continuam a nos apoiar. São os grandes responsáveis pela história da Garland, pela sua continuidade e pelo seu sucesso. Ajudando o vosso sucesso será o nosso sucesso. E assim, vamos certamente chegar todos ao nosso aniversário de 250 anos. Muito obrigado.